E aí, galerinha, estamos aqui para um vídeo muito especial no canal, espero que vocês curtam como eu tô curtindo fazer. Sim, estou na estica por causa de Dr. Who, mas não na estica porque eu vou ter o deck de Dr. Who, estou na estica porque eu talvez não vai ter como muitas da maioria dos jogadores que tem, cresce em teu deck, mas o preço se torna um pouco proibitivo. Bora lá! Curta o canal, dá aquele joinha pra gente, curta aqui, dá aquela clicada no sininho, segue a gente, comparece lá no Apple OS, ajuda a gente com alguns valores, a gente não tem mais a expectativa de ter o deck de Dr. Who por causa do preço proibitivo, mas a gente tá sempre precisando de uma força física no canal, aquelas câmeras, com microfones, tudo que o canal precisa. Obrigado! Bora lá! Dr. Who chegou, aí pro Brasil teve uma notícia que teve menos decks na distribuidora, então tipo, vai ter muito pouco material pra todo mundo que quiser o deck no Brasil. Já tem algumas cartas cotadas pro Legacy, então tipo, vai ser aquele material que os jogadores de formato dos Eternos vão querer ter na sua pool, então vai tornar, talvez, ou depois das listas completas, mais proibitivo adquirir o material. Bora lá! Eu já gostei de algumas coisas, eu tinha a intenção de ter o deck de Partners do Dr., aí tipo, já fui frustrado porque o deck já tá no Brasil do Brasil o dobro ou o triplo do preço que ele deveria estar no contexto geral, por conta da distribuição. A pegada ficou toda no alinhamento de coisas por fazer. Bora lá! Pra quem não joga formatos Eternos, joga só Commander, é estranho saber que um produto está mais caro por conta de formatos Eternos. Pra quem joga, é um investimento literalmente barato, porque a questão, às vezes, ele tem que investir uma carta realmente de R$100,00. Ele comprar um kit fechado do Dr. Who, ou dois ou três kits que seja pra ter a carta em questão, não é tão caro. A gente ainda não viu todos os spoilers, eles começaram a sair agora dia 3. A pegada é que vai ficar mais corrido atrás do material conforme os spoilers forem saindo, e cartas se anexarem a mais ou mais de um tipo de deck, deck, ou for mais exclusiva a carta pra um tipo de deck de Dr. Who. Bora lá! Pegada do que fazer pra que fazer. Se você ainda não procurou onde conseguir, ou seus quatro decks, ou aquele deck que você tinha de intenção, se apressa porque o material vai acabar. O prognóstico diz que não tem material pra todo mundo, mesmo o valor do deck está no dobro do valor normal. Alguns decks vão subir de valor, pelo menos, mais um grau de importância. Então, tipo, realmente, se o deck que tem a carta que você quer não tá caro ainda, pode talvez ficar mais depois, então dá uma corrida atrás do material. De resto, o que eu tenho visto no Dr. Who tem me alegrado como flash jogador de commander. Eu gosto do flavor, que é a questão, eu sou um dos fãs de Dr. Who mais recentes, eu vou tentar fazer um esquema com a pessoa que me vestiu em Dr. Who, conferida no flavor das cartas, fazer um vídeo mais alinhado na cadência de Dr. Who. aí a gente vai ver, ver história de carta, ver coisa, ver flavor, ver coisa e fazer um vídeo mais legal nesse sentido. Aí, obrigado por vocês que têm curtido o canal, pela essência do que a gente faz, entendeu? Tipo, fazer esse alinhamento, esse flavor de coisas a fazer, esse splash de coisas legais que a gente tem feito no canal. Então, vamos lá.